Cadê? Chegou, chegou. Aê, pô! Darlene Shape, mano! Vai, Darlene Shape, lança o bagulho da sua intro lá. Pum! Darlene Shape. Salve, galerinha. Salve, mãos e mãos. Começando mais um vídeo com Darlene Shape. É isso, caralho. É fake o real. É isso, pô. Mano, e por incrível que pareça, a webcam do Darlene Shape ficou doido. Do lado do fake aqui, né? Do Dois Santos fake. Do fake do Dois Santos. Os caras tão... Mano, eu falei, mano. Já tinha falado antes que um dia era meu sonho entrar no Macau que estivesse Darlene Shape do lado e o Dois Santos também, mano. E aconteceu, pô. Caralho, muito brabo, mano. Sério mesmo. Obrigado pela presença dos senhores aqui, mano. Tô muito feliz, velho. A comunidade do jogo aí, BR, agradece, mano. Salve. E aí, vocês estavam falando sobre venda de prata, né? É, a gente tava... Ixi, rapaz, eu tenho medo. Aí a gente tava falando, tipo, de alguns bans... Não tem nada a ver com isso, SBI. De caralho, nada. Alguns bans que aconteceu no jogo por venda de prata. A gente tava discutindo essas paradas. Ah, entendi. Mas e aí, o Darlene Shape? O que o senhor anda fazendo aqui pela minha live? O senhor tá analisando se é uma live fake ou real? É, tô analisando se é fake ou real, pô. Ah, entendi, pô. Ô, Darlene, Darlene, deixa eu te perguntar. Pegar uns haters de graça? Ah, não. Aqui não tem hater, não. Você não tem hater. Você não tem hater. Deixa eu te falar uma verdade. Eu vou te fazer uma pergunta. Falei, irmão. Como é que começou essa tua decisão de fazer um react dos vídeos desse monstro badônico que é Dois Santos? Como é que foi essa decisão? E o que isso tá representando pra você aí na tua vida? Conta pra gente. Representando a minha vida, eu não tô representando nada, cara. Falei apenas uns vídeos que eu vou fazer outros, né? Mas o canal Dois Santos eu conheci quando eu tava começando o meu canal. O canal dele já era ativo, já. Já tinha visto algumas lutas dele. Até mesmo. E eu resolvi fazer um react, porque no meu canal, além de eu fazer algo, eu tô fazendo alguns reacts também sobre diversos assuntos, além de games. Opa, só um minutinho, Darlene Shape. Peço perdão por te interromper, mas acabamos de receber uma raid do nosso querido Joca. O... Mano, o Joca é zica da balada, mano. Muito obrigado, Joquinha. Porra, mano. Dos caras que eu mais respeito nesse jogo, ele tá antiga do PVP ao Joca. Pô, será que o Joca, ele teria um tempo também pra entrar aqui pra gente trocar uma ideia? Acho que ele não teria, né, mano? Vem cá, pecar maldito. Será que ele entraria aqui na call com a gente, mano, pra gente conversar? Será? Alô, Joca! Não precisa de dois minutinhos. Mano, muito obrigado, irmão. Sério mesmo, um dos caras que eu mais respeito no álbum é o senhor, você já sabe disso, não precisa nem falar. E, mano, muito obrigado pela raid de novo, tamo junto. Eu não sei se tá saindo, rapaziada, que tá chegando dele aí também, sejam bem-vindos. Hoje, domingão, todo domingão, rapaziada, pra quem não sabe, aqui na live do Oculta é a live da resenha, tá? E hoje, mano, eu consegui trazer só lendas. Nós estamos aqui, mano, com a lenda RDG, o Mestre, estamos aqui com o Mestre dos Magos também, que é o Sankt, o Ditank aqui em cima, na direita, no meio, o Protocanista, Darlenshape, o Brabo, e aqui na nossa ponta esquerda, o Fake ou Real, né, que é o Dois Santos. Rapaziada, mano, sejam todos bem-vindos e fiquem à vontade aí, mano. Hoje a gente conseguiu trazer Darlenshape e Dois Santos, mano. Dois, mano, os dois são mestres do entretenimento, entretenimento, entretenimento. E é nóis, mano. Obrigado, rapaziada. Caralho, o Joquinha nem dá um oi, nem falou nada, né, mano? Ele já deve ter tido algum compromisso. Ele poderia. Ô, Darlenshape, desculpa te interromper aí, mano, mas manda a bala aí que você tava falando, velho. É, você quer perguntar sobre o porquê realmente eu fiz o vídeo e tudo mais, a preta toda isso? Não, o que o Sankt perguntou que eu não... Eu perguntei o que que... Como é que foi essa decisão de fazer o react dos vídeos do Dois Santos, entendeu? Por isso. Então, eu comecei porque eu já queria fazer react já de canais de álbum, aliás, eu vou fazer de todos até mesmo, e eu comecei pelo Dois Santos, só que o meu erro foi ter colocado fake ou real, entendeu? Porque essa parada de fake, tipo, inferioriza o trabalho dele e tudo mais, e eu realmente eu vi que o cara, tipo, joga bem a besta de badônico, entendeu? E além disso, também tive alguns erros de análise e tudo mais, mas só que se fazia um conteúdo engraçado, entendeu? Não, você conseguiu fazer um conteúdo muito bom. Cara, o seu conteúdo foi muito foda, velho. Pô, a gente entendeu a parada, tá ligado? E o da hora do Dois Santos que ele caiu na brincadeira e foi indo, tá ligado, mano? Muito bom, muito bom. Eu acho que o desenrolar da história, tipo, ainda mais de vocês dois ainda terminarem jogando juntos ali naquele último vídeo que você fez, pra mim foi sensacional, foi espetacular. Isso aí tá melhor que novela da Globo. Aquele último vídeo ali eu posso explicar. Cara, eu meio que entrei na live do Dois Santos, descobri onde ele tava, até chamou lá de hack, 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 que ele fechou a tela, né? É o gosto, é o gosto, é o gosto, leva a ban. Aí eu fiz uma adivinhação, descobri onde ele tava, eu falei, cara, eu já vi que tava fazendo live aí, vou entrar lá na live dele meio que pra me desculpar, entendeu? Porque a minha intenção realmente, por mais que qualquer um venha falar, não foi desmerecer os conteúdos dele, entendeu? Que até mesmo depois, agora eu comecei a acompanhar, eu vi que o cara é brabo no badone. Aí eu fui lá, fiz a parada e fiz o vídeo, entendeu? Pra elevar a moral dele. Que tipo assim, já que eu fiz um conteúdo ridículo de fake ou real, falei, nada melhor do que dar uma moral pro cara e mostrar, ele me matou, na verdade nem matou, e todo mundo sabe que foi ali a batalha nós dois juntos e tal, mas é isso, não quer o treta com ninguém e foi um bagulho que você faz engraçado, entretenimento, entendeu? Tu considera, tu considera então uma falha, talvez ali, aquele início do vídeo de talvez você ter dado aquela alfinetada nele ali, que não era pra ter dado, mas sim pra brincar com a situação dos newbies que acabam morrendo pra ele lá dentro, né? É isso. Poxa, só agradecer ao Sub aqui, Viserion, muito obrigado pelo Subzado, irmão, tamo junto, mano, Deus abençoe por fortalecer o canal, tamo junto, velho. Perdão aí, pode continuar, rapaziada. Eu levei na Esportiva, cara, eu não liguei não, tá ligado? Quando me falaram, né, aí eu fui ver o vídeo, aí eu vi o vídeo em live, né, a galera riu, o Geraldo curtiu, gostou pra caraca, só que a gente faz um ano, né, até eu peguei os áudios, os áudios, né, do Darling Shape, falando fake, 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 não tem como negar, cara. Cara, eu não vi esse vídeo, cara. Cara, é muito bom, velho. Muito bom, né, que eu assisti isso aí, né, cara? Ó, esse, esse, essa luta aí foi meia fake e meia real. Essa aí eu não tenho como julgar, só os áudios lendários que eu peguei, velho. E o galera fica comprando direto lá o áudio, os áudios lá na live. Aí depois ele fez outro, né, ele fez outro, aí que não era mais fake, fake ou real, aí era fake, não, era real ou noob, ou seja, caralho, era mais engraçado ainda, velho. Muito bom, velho, muito bom mesmo. Eu acho que ou é real ou é noob, os players, mas tendo que os dois é real, porra, os dois é luta, aconteceu real, caralho. Ô, Darling Shape, você, mano, tipo, qual que é a historinha sua, mano, tipo, do YouTube? Como é que você conseguiu, como é que você foi criar ali o canal, por quê? Foi inspirado em alguma coisa e depois parte pro álbum ou já foi direto do álbum, mano? Então, eu consegui monetizar meu canal em quatro meses e foi com o álbum que eu consegui monetizar, né, porque monetizar é difícil. Você começou então com o álbum? Isso, meu canal acho que tem sete ou oito meses, na verdade ele tem mais, mas eu reformulei ele, acho que foi em março ou mês quatro, não lembro. Eu reformulei ele e fiz o Darling Shape, porque antes era outro canal, não tinha nada a ver com o canal mesmo de YouTube, entendeu? Entendi. E aí eu gosto de games em geral, não só de álbum, eu gosto de Lineage 2, gosto de Warcraft, gosto de milhares de jogos, jogos também de FPS, entendeu? Então eu quis, foquei mais no álbum, porque o álbum foi o que deu mais certo e eu já tava jogando álbum bastante também, entendeu? E como eu jogo muito conteúdo do PVE, eu continuei fazendo, entendeu? E dando certo. Pô, Darling, coloca o link do teu canal no YouTube aí pra rapaziada no chat, que tem muita gente querendo lá conhecer. Coloca aí, pode colocar. Coloca por gentileza, mano, o link de todo mundo, ó, do Dois Santos, do Sankt, do DeTank, RDG, tá ainda com o canal, RDG? Coloca da rapaziada aí, mano. Eu não tenho vídeo não, só tem, os meus vídeos de áudio de reset dele tá tudo espalhado aí, que é tipo assim, eu nunca tive muito zelo com isso não, tá ligado? Pô, mas seus vídeos de reset era muito bom, velho. Era muito bom, saudade. É, o molecada gosta. Eu vou fazer uma pergunta particular pro meu mano, o Darling Ship aí. Quanto cem de fama PVP total tu tem, ô Darling? É, como a galerinha falou lá até no meu canal, né? Tem nem acho que 50M de fama, cara, mas é porque eu realmente, tipo assim... É um pouco, né? Eu jogo pouco álbum online, eu jogo pouco. Antigamente eu jogava bastante, entendeu? Consegui fazer aí minha ilha aí, que tá rendendo entre meio milhão a 2M por dia, mas nem tô mais usando ela. E depois disso, eu consegui minha prêmica sem a prata, dei uma estagnada no álbum, crê meu canal e tudo mais. Mas, tipo assim, eu vejo alguns outros youtubers, nem stream da Twitch, youtubers mesmo que jogam direto o álbum o dia todo e eu não faço isso, entendeu? Eu jogo outros jogos, vejo outra parada e... E eu não quis focar nisso, porque se eu quisesse focar no PVP, eu começaria a fazer mais conteúdo do PVP, entendeu? Não é porque eu sei muito do PVP, é porque eu não gosto muito do conteúdo do PVP no álbum, entendeu? Você não gosta, né? Não gosto muito. Eu gosto mais do PVP em grupo. Falando particularmente, assim, é... O óbvio, ele precisa de pessoas carismáticas, igual você, assim... Essa parada que rolou entre você e o Dois Santos aí, mano, pra mim, porra, é entretenimento. É isso que precisa dentro desse jogo. Esse jogo, ele tá com uma, tipo assim, uma cadência de player muito pequena. Igual a gente tava falando mais cedo aí, porra, é mais cara mobile que entra, joga, faz um conteúdozinho ali. Não tem aquela galera que tem a sagacidade, igual o Dois Santos, de pegar a porra do set dele e desbravar a Black sozinho e não foda-se. E tampar na mão com os caras. Não tem nem o que peita fazer isso. Eu sinto muita falta disso, sabe? Ele faz um conteúdo que ele meio que sofre a covardia, né? Ele luta contra mais de um cara. Eu não tenho colhão pra fazer isso. Eu gosto de bater nas pessoas, eu e meus amigos. Mas, assim, eu acho que é uma parada que, às vezes, daria certo pra você. Porque, pelo que eu já vi aqui, você é um cara carismático, tem um canal, assim, relativamente grande. Porque é álbio, né, cara? Álbio, assim, agora que eles estão começando a valorizar os content creators, né? Então, eu acho que, às vezes, você focando nisso daria certo, mano. Eu sinto muita falta do meu general aqui, o General Wade. É um cara que eu sinto falta demais aqui dentro desse mundo, cara. É um cara que eu sinto muita falta. Às vezes, mano, você pegando e fazendo a parada ali, é uma parada que, às vezes, poderia vingar pra você, pô. Sacou? Sim, sim. E é só uma dica, tá? É só uma dica. Eu não tô falando que você tem que fazer o PVP, não. Porque a molecada sempre escuta muito eu falando. Pô, esse cara é fazendeiro, é PVP, não sei o quê, cara. Cada um faz o conteúdo que quer dentro do jogo, entendeu? A gente fala zoando, a gente fala, né, pegando no pé da rapaziada aí, mas, cara, isso aí, cada um faz o que quer. O Albion, ele tá com uma carência de player enorme, cara. Eu digo assim, dentro da Black Zone, entendeu? Fazendo conteúdo dentro da Black Zone. É que eu acho que é o seguinte, tudo no Albion, você tem que pegar, treinar e aprender, entendeu? Qual o conteúdo que você fizer mais e procurar aprender mais, você vai dominar que conteúdo. Hoje em dia, eu domino muito conteúdo de Dungeon Solo. Tinha um outro YouTuber, até que eu não vou citar o nome, e dominava muito conteúdo de Hellgate, né? Cada YouTuber é especializado em um, mas tu pode ser especializado em todos, né? Mas aquele conteúdo que você mais... É o caso do Sankt, o cara tem tudo no cem, mano. Esse cara é bizarro, velho. É, eu não entendo. Bizarro, o cara tem tudo no cem, é bizarro. Cara, isso pra mim é muito bizarro, velho. É muito bizarro, Sankt, pra poder conseguir fazer isso, mano. É um trem, assim, descomunal. Mas eu vou te falar que foi muito mais fácil do que parece, assim. Eu consegui brincar de PVP nos momentos que eu quis, consegui fazer o PVP nos momentos que eu quis. Consegui interagir com a galera. Tanto é que a minha live, ela tem uma pegada muito de entretenimento, e não do álbum online em si, rolando ali na tela, né? É, eu já assisti algumas vezes. Eu sei como é, cara. É assim, eu não teria essa paciência que você tem de ir lá, estudar o item. Assim, craftar ele, fazer o bagulho na ilha. Às vezes, se eu tivesse feito isso, hoje no álbum eu teria, assim, prata pra gastar à vontade. Igual os caras falam que eu sou muito judeu, sabe? Pô, vamos sair pra fazer um gank. Eu posso ter 400M parado na ilha lá, que eu vou ir de 6-1, 7 padrão, veneno T6. E os caras falam, pô, RDG, você vai com 1.200 de IP no gank? Mas é que funciona, né? Funciona. Cara, se eu te falar, sangue, você não vai acreditar. Eu jogo esse jogo aqui desde 2019. Eu tenho 90M de PVE. 90M, cara. Não tenho nada 100% upado. Assim, eu tenho até vergonha de falar isso, cara. O que eu tenho upado foi tudo por conta de GVG, cara. Só por conta de tombo de GVG que eu fiz na época da guildzinha, cara. Assim, eu não me identifiquei muito bem nesse conteúdo. Às vezes até faltou uma galera pra virar e falar assim, pô, vamos fazer uma DGzinha. E a gente ficar na resenha. Porque antigamente você fazia a DG e ficava na resenha, batendo papo, né, cara. Isso aí é uma parada que ajuda a passar o tempo. Essa era muito bom. O meu negócio era esse. O RDG, ele achou ali o caminho, por exemplo. O negócio era o seguinte. Eu chegava do trabalho, o que eu fazia? Eu chegava do trabalho e eu tinha pouco tempo pra jogar. Então, geralmente, a gente reunia uma galera que a gente já se conhecia ali. Jogava junto. E eu abria a minha cervejinha. Relax, pós-trabalho. Entrava ali na DG, na resenha. Ou fazia um PVPzinho bem rápido, assim, coisa leve. E ia upando, cara. Ia fazendo conteúdo. Oi, DGzinha. Pô, tu tá se mijando de reino no chat. Não, cara, não vai falar disso agora. Deixa o sangue de falar uma parada lá. Me perguntaram ali. Eu não aguentei o tanque aí, velho. O cara perguntou por que que você colocou no seu perfil do Tinder e que você é guild leader no álbum online? Cara, a qualidade é muito boa isso daí. Cara, isso daí, nós tava na resenha. Eu tava em live com os moleques no Discord. Tava streamando pra eles as meninas do Tinder aqui da cidade. Aí eu falei assim, ó, vou dar uma zoada aqui. Bom, entrei, editei. Coisa do perfil. E na época era guild leader ainda. Botei lá, guild leader no álbum online. Caraca. E esqueci. Nossa. Esqueci de tirar. E ficou aquilo, cara. E teve uma menina que me chamou e perguntou. O que que é álbum online? O que que é isso? Aí puxou o assunto, né? Funcionou, né? Cara, não, mas o pior é, tipo assim, a resposta que eu iria dar pra ela. E eu até pra eu explicar. Ela falou assim, é o quê? É aposta? Então, eu falei, não, cara, vamos mudar de assunto. Depois, na conversa, sobre isso. Porque, cara, querendo ou não, tipo, tem garota que tem um preconceito com o cara que joga joguinho. Eles falam do joguinho, né, mano? É, mano. Eu acho que não sei nem esse o preconceito dela, né? Mas tudo bem. Pô, o que é isso, cara? Aí você me queimou, cara. Mas, enfim. Tem garota que não gosta, mano. Tem garota que não aceita, cara. O que aconteceu de eu deixar de sair com a garota? Porque ela virou... Cara, isso aí foi muito bizarro. Eu tava... Tem alguns moleques que tá no chat aí, devem lembrar. A menina veio aqui na porta de casa me buscar pra sair. Ela veio aqui, me buscar na porta de casa. Parou o carro aqui, me ligou, falou, tô aqui embaixo. Eu falei, peraí, que eu vou só pegar um vórtex verde aqui. Quando eu falei isso, eu nacal, irmão. Ah, como assim, cara? Sério, irmão. Cara, eu tava na fissura, negócio de vórtex pra poder upar território. E a gente tava... E tava rolando um PVP, assim, porrada estalando. Cara, eu soltei... Eu esqueci que eu tava com o mic aberto, mano. Os moleques que já começaram... Cara, 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 cara. Não é fodendo. Mano, os caras pegam pra me zoar pra mais de semana, velho. Não tem como te defender, não, velho. Não, mano. Tipo assim... Eu joguei em porra. O Album Online também é vida, né, gente? Não tem problema. É igual, por exemplo, o Darling fala... Só um minutinho que eu vou ali na... Vou na academia puxar um ferro. É a mesma coisa. Deixa ele rapidinho que eu vou pegar uma orb verde aqui rapidinho e pronto. Acabou. Exatamente, mano. Caraca. Foi bem assim, cara. Mas aí, ô Darling, e agora você vai fazer react de mais pessoas no wall? Ó, mano, tem uma galera, você não tem noção, ô Darling. Agora tem 600 e poucas pessoas assistindo, mas todo dia, né, aparece aqui umas 700. Já vem da live do Sankt, já vem da... A galera da live do... Dois Santos, a galera que já vem pra cá. Todo dia os caras pedem pra você fazer react. Já anota aí, mano. Do Tela Azul, pra você ver se é fake ou real. Ele escapando dos ganks, que pra mim é tudo fake, mano. Pra mim é tudo fake. Ó, e não fica com medo, cara. Vê lá, dá tua opinião no vídeo. É, exatamente. Ninguém vai te julgar não, cara. Ninguém vai te botar pra baixo. Dá lá e fala assim, ó. Eu achei isso aqui armado, achei isso aqui falso. Fala o que você achar, tá ligado? Mano, aqui, né, ninguém tá aqui. Nem que seja um personagem que você faça, cara. Tipo assim, o negócio é ter o conteúdo, entendeu? Eu tenho uns vídeos muito duvidosos aqui, cara. Eu tenho uns vídeos muito duvidosos meu aqui, fazendo briga, todo mundo de Groove Keeper. O Oculto tinha que estar nessa daí, mano. O Oculto deu mole, ele não compareceu. Foram oito Groove Keeper versus um APT de Smallscape. A gente ganhou ainda. Aí vai ficar a seu critério pra saber se é fake ou verdade, né? O Darlene, só pra você ter noção, o Darlene Shape. Tinha um cara que ele era o deus da live e de tudo mais, chamava-se Wade. Ele tinha um personagem, mano, que ele era o general. Ele abriu uma guild, ele fez, mano, um batalhão na guild dele. Ele tinha os guerreiros lá, né? Tipo, APT Berserker. Ele tinha o APT Bravo, APT Alpha. Ele ia chamar um cara, o cara ia chamar ele de sim senhor ou não senhor, mano. Então, tipo, se você tem ideia, tá ligado? De tipo assim, ah, mano, tem alguém me zoando, tem não sei o que, foda-se. O contente que você tá fazendo ali de zoar ali, ah, mano, é fake, não é, nessas paradas, não é. Mano, tipo, cria um personagem ali e faz um bagulho que é muito bom. Eu, particularmente, adorei, velho. Eu adorei, velho, Papo Tese. Eu gostei muito, velho. Eu gostei muito daquele, dos dois vídeos de react que você fez meu, em nenhum momento você me magoou nada. Eu achei da hora pra caraca, velho. Eu poderia ficar assistindo uma hora de vídeo teu fazendo react. Não só meu, de outras pessoas, cara. Exato, velho. Eu tô falando assim, porque, tipo assim, a sua inocência em algumas paradas ali, as paradas que você falou errado, a tua indignação ali de você ver, às vezes, tipo, matando dois caras. Não, não, não é possível que ele matou, tipo. É muito maneiro, mano, tá ligado? É muito maneiro. Ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Ficou, ficou mesmo. Tá ligado? Nossa, eu... Então, tipo assim... No fundo, no fundo, mano, a gente aqui já tá esperando você fazer de outro cara, né, mano? Eu tô, eu tô ansioso pra vocês ensinaram. Eu tô, pô, pra caralho. Eu quero saber quem vai ser o próximo. O Matheus Dagnel, vários youtubers aí, velho, pra você fazer. Pô, qualquer hora pega a minha ZVZ lá, vê se é fake também, mano. Aham, vê aonde, fala onde o cu terro, do que acertou, fala das... Pega a galera toda aí, mano, dessa galera toda aí que tá fazendo aí. Mas já começa pelo Tela Azul, pelo amor de Deus, mano. Eu quero muito... Pela Azul, que tá todo mundo enchendo o saco. Mano, o Tela Azul, ele coloca vídeo, o Darny, não sei se você já viu o vídeo dele. Ele coloca vídeo escapando de gank. Ele sozinho escapando de gank de PT. Ele é o cara que você tem que fazer o vídeo dele, velho. Pra gente, pô, eu quero assistir aqui na live, mano. Não, mas aí eu vou continuar com fake ou noob ou... Eu tava pensando em profissional ou noob. Aí não ficaria tão... Não, tem que ser fake ou real, tá ligado? Real, mano, o bagulho pegou. Não, esse negócio de clickbait aí tem que rolar mesmo. Darny Shape. Ô, Darny. O fake... Hoje o Oculto vai fazer uns três clickbait aí com o conteúdo que o Duratim entregou aí na live. Três, três. Ô, Darny Shape, você tem que entender o seguinte, mano. O que que pegou nesses vídeos seus? O bagulho de fake ou real, mano. Isso aqui é fake ou real. Então, você vai... Faz a série no seu canal. Fake ou real, mano. Faz uma... Fake ou real ou noob. Bota o que você achou, entendeu? Mano, você vai colocar... Você vai fazer uma série no seu canal. Uma playlist lá. Escrito. Real ou fake? Onde você vai catar esses streamers, esses youtubers que são famosos ali. Você vai catar e vai comentar ali. Vai ver se é real ou fake o que tá acontecendo. Cara, você... Mano, vai bombar o bagulho, velho. O bagulho vai muito bom, mano. A gente aqui vai divulgar. Eu já falo aqui já. Eu vou divulgar. Eu vou assistir. Eu vou divulgar pra você. Eu também. De manhã. Eu acho que o Santi que vai também. Dois Santos. Todo mundo vai divulgar pra você, mano. No sentido humorístico... A parada a gente se fortalece, entendeu? No sentido humorístico, super da hora fazer, entendeu? Agora eu só não quero trazer aquela parada feia. Que nem a hater, né? Não, mas... Não, não, nem hater. Tipo assim, eu não me preocupo, por exemplo. Fiz de Dois Santos. Eu não me preocupo, por exemplo, dos seguidores dele. E avacalhar meu canal. Porque eles têm que defender o stream e tudo mais. E tipo, se eu falei besteira e tal, ou quis sacanear a imagem dele, o certo deles é defender. Tá certo mesmo. Entendeu? Agora, a minha intenção mesmo não foi defamar a imagem dele. Até mesmo se vocês forem olhar meu canal, eu ando fazendo desenvolvimento pessoal. E eu tô tentando, porque hoje em dia, de mundo de internet, é um mundo muito violento. Muita parada acontecendo. E eu tento trazer... Moldar um pouco a cabeça das pessoas pra pararem de ser assim, né? Até com assuntos polêmicos e tal. Mas o Darni... Então, tipo... Eu não quero trazer esse ódio na galera, entendeu? Mano, a galera entende. A galera... Tipo assim, esses caras que vão lá falar bobeira, são os caras que vão lá, tipo assim, só pra zoar. Sempre vai ter. Não vai ter no meu canal, vai ter no canal do Sankt, no Dudu, do Sankt. Sempre tem, sempre tem. Sempre vai ter alguém que vai lá pra vacalhar, pra falar, pra te encher o saco. Sempre vai ter um haterzinho. Exatamente. Vai querer te encher o saco. Sim. Esses caras, tipo assim... Alguns, às vezes, você olha uma parada, pode ser até interessante você pegar, mas... A maioria deles, mano, você fica assim, mano, deixa. Tem uns caras que vão tá curtindo... Por exemplo, você fez essa parada aí. Eu, particularmente, o Sankt, a gente aqui... Eu curti pra caralho. Mano, você virou conteúdo, tipo, até na minha live. Direto a gente fica ali mandando, eu entro na live do Santos, mano. Pegou, tá? Todo mundo fala essa porra. Fake ou real? É fake? É fake? Geral, na live de todo mundo, cara. Exatamente, mano. O bagulho pegou. Eu sei que a tua intenção, ela... Ela... Você tem um pouco de preocupação com relação a essa situação das pessoas levam muito o jogo como vida real, né? O pessoal leva um pouco isso. Mas o que você fez e da forma que você fez, por ser engraçado, por ser informação... Inocente, né? Por divulgar os vídeos. Passar uma inocência... Cara, funciona muito bem, muito bem. Muito bem. Eu sei que... Eu sei que você, às vezes, precisa ter um pouco de psicológico também pra aturar algumas coisas que vão escrever lá. Mas é igual eu tenho que aturar, igual o Oculto tem, igual o Dois Santos, de Tank, todo mundo, cara. Todo mundo, velho. Os caras entram aqui na minha live chamando eu de lixo, pô. Porque a gente faz... Por exemplo, eu faço um conteúdo totalmente diferente do Dois Santos, do Sankt. Eu faço o ZVZ, mano. E a comunidade do ZVZ tem muita gente que é tóxica pra caralho. O RDG tá ligado, mano. Então, tipo assim, mano. Se eu tô numa guild rival do cara, o cara entra na minha live, ô Darling? O cara, ele regaça, velho. Ele chama eu de lixo. Que, não sei o que... Ah, enfim, mano. Tem várias paradas. Mas, mano. Tipo, foda-se, tá ligado? É, mano. Mas, tipo assim, não é nem o bagulho do game, cara. É o bagulho do canal dele, entendeu? Tipo, o YouTube, a Twitch, não é só o game, não é só a streamer. Ele tá ganhando dinheiro com isso, assim como eu tô ganhando dinheiro com isso. Então, eu não posso ir simplesmente avacalhar o trabalho do cara, tá me entendendo? Porque, tipo, não é o bagulho do jogo. O jogo, tanto faz. Cara, quer me chamar de nube. Eu sou o maior nube da história, tanto faz. Agora, porra, eu ia atrapalhar o trampo do cara, isso daí já não acho legal, entendeu? Mas não tá atrapalhando. Não tá atrapalhando. Não tá, não. Não tá atrapalhando. Aqui é aquela parada. Eu não tenho canal, não tenho coisa de nada. Eu sou, tipo assim, não dá pra falar. Eu só tô no meio da resenha aí, foda-se. Sabe o que que você... Os caras até enchem o saco. Porra, você tem que abrir live, tem que abrir live. Pô, me dá uma preguiça do caralho. Mas eu acho muito da hora, mano. Tipo, esse networking que os caras fizeram. O Oculto vinha e reuniu o Dois Santos, o Sankt, o Ditank. Pô, tudo na minha malaise, cara. Isso pra mim é muito pica. Tipo assim, é uma parada que eu sentia muita falta dos streamers BR pegar e fazer, tá ligado? De juntar os caras e... Entendeu? Ter essa parada, mano. Fake. Aí, ó. Fake, fake. Ô, Darlene Shape. Outra parada, mano. Outra parada. Se for por isso o bagulho, tipo assim, de usar a imagem, sei lá o quê, mano. Tipo, eu... Tipo, eu... Falando de mim, acho que qualquer outro também, se você for falar. Eu libero, mano. Você fazer quanto você quiser do meu canal, tá? Tipo, não tem problema nenhum, mano. Agora, falar uma parada pra tu, cara. Cuidado lá com... Cuidado com os vídeos que você tá fazendo no seu canal. Eu acompanho lá o seu canal. Você tá passando a tomar strike, cara. Você tá fazendo vídeo de um monte de gente lá. Toma cuidado também, tá ligado? Daqui da gente, ninguém vai te dar strike nada. Da gente não. Pode ter certeza. Mas cuidado com os vídeos que você tem feito react, tá ligado? Eu tenho visto que você tem feito bastante react de vídeo lá de um monte de gente. Só toma cuidado com isso. Sim, sim. E fica aí outra parada também, que é interessante. É você meio que pegar um... Por exemplo, você começou a fazer do álbum, velho. E você muda, tipo, do nada. Opa! Subizada. Você muda do nada ali já a parada, mano. O YouTube é foda, velho. A parada de... Ai, como é que fala mesmo, mano? Como é que fala, dois anos? O algoritmo, mano. Cara, o algoritmo, mano. Se você muda o conteúdo... Por exemplo, você faz conteúdo só de álbum. Se você, do nada, muda pra outra coisa, mano. O YouTube, ele fala assim, ó. Toma aqui. E joga, sei lá, pra baixo, mano. Sim, sim. Porque isso aí é uma coisa que eu experimentei na pele quando o New World saiu, mano. Eu tava crescendo muito no álbum. Aí saiu o New World e eu comecei a fazer vídeo de New World. Aí passou o hype de New World, daqui a dois meses depois. Quando eu voltei pra fazer vídeo do álbum, velho. Cara, meu... O algoritmo, tipo assim, mano. Não me favorecia nada. Sim, sim, pô. Entendeu? Então, tipo... Cara, o algoritmo de álbum ajuda muito, cara. O álbum precisa muito de conteúdo. Principalmente BR. Se você focar só em álbum, vai. Postar um vídeo por dia de gameplay, fazendo react de álbum. Cara, tu vai crescer, velho. Ô, ô, só agradecer aqui, mano. Genji, muito obrigado, mano, pelo subzada. Tamo junto, irmão. Deus abençoe. Posso escorregar o Prime aí, rapaziada? O PVC aí também. Tá com o Prime no escorregor. PVC. O PVC é bravo, mano. Gosto muito do PVC, mano. Cadê ele? Deus pra mim também, rapaziada. Ô, vamos dar uma moral lá pra live do Ditank, rapaziada. Cadê Ditank? Tá com a live aberta? Aí eu abri essa porqueira ali porque tava no meu horário e o Kuto não me responde. Pô, você não colocou, pô. Você não falou pra mim. MG Sano. MG, muito obrigado, irmão. Tamo junto, velho. Obrigado pelo sub, velho. Grabo. Rapaziada, cadê seu canal de Ditank, né? Vamos lá agora ajudar, mano. Coloca aí, ô, Darlene. Fazer live de biquíni, rapaziada. Falta pouco agora. Darlene, o que você tem achado aí, por exemplo, dessa moral que o Albion... Eu vi que o Albion tentou também fazer o mesmo esquema dos drops lá no YouTube. Mas por enquanto ele... Coloca o... O YouTube ainda não tem esse sistema igual a Twitch. O que você acha um pouco aí dessa diferença? Você é um cara que faz muita live lá no YouTube, né? O que você acha dessa diferença aí? Cara, eu achei um tiro no pé, cara. Porque antes eu tava crescendo meu canal com o Albion, como eu falei bastante, até mesmo em live. Eu tava começando a pegar entre 12 a 25 pessoas na minha live e começou a cair, entendeu? Tinha até muita gente que ia pegar os drops da Twitch, deixava ligado a Twitch e ia assistir a minha live porque eu gostava. Aí como eu dei uma parada de algo assim, uma semana, não lembro. Aí a galerinha começou a sair. Mas eu acho que foi um tiro no pé essa parada dos drops pra quem é só do YouTube, entendeu? Eu mesmo tô começando a vir aqui pra Twitch, entendeu? Eu tô até fazendo multistream quando o meu canal da Twitch não é monetizado. É liberado multistream quando não é monetizado. Mas quando for monetizado, eu vou fazer live aqui só na Twitch. Então já vamos seguir aí já, coloca aí também. Vamos seguir, vambora. Mano, já aproveitando aqui, agradecendo aqui mais um subscribe, mano. Mister... Acho que é assim que deve ser. Mister Lovelli. Eu não sei se é assim que tá certo, meu mano, mas muito obrigado. É ele mesmo. Muito obrigado pelo sub-sumizado. Você nunca foi moderado no chat por ele, não? Nunca foi moderado no chat por ele, não? Eu acho que não. Mas, rapaziada, ó, só pra concluir, mano. O link que o Kurt mandou ali, ó, é do de tanque, que é o do chapéu aqui em cima, tá, mano? Ele tá precisando de mil inscritos lá pra ele fazer a live do biquíni que ele vai fazer na banheira. Mano, cola no canal. Eu vou fazer o bagulho agora aqui, ó. Mano, a livezinha do de tanque aqui, mano, ó. Canalzinha aqui, ó. Vou mandar também aqui, ó. Vou pegar aqui. Aqui, rapaziada, ó. Livezinha do de tanque, mano. Entra lá. É só pra mais que eu tô com calor aí, hein? Perdão, perdão, perdão. Entra na livezinha do de tanque, rapaziada. Dá aquela moral pra ele, mano. O brabo tá querendo pegar um card inscrito pra fazer a live do biquíni. É nóis, rapaziada. Cadê os outros, mano? A live do Santos, do Sankt. Vamos... A live do Darlene é essa aqui, ó. Twitch.tv barra Darlene Shape, que ele vai começar a fazer aqui na Twitch. Vai começar na Twitch? Aí, rapaziada, essa é a ideia do Darlene Shape. Brabo também nos React. Segue lá ele, mano, pra dar aquela moral. Cara, e é um conteúdo que não tem, né, Oculto? Um cara que faz um React de vídeo de álbum, né, cara? Não, não tem, mano. É muito bom, velho. Ele não precisa necessariamente fazer de... Ele não precisa criar conteúdo. Conteúdo solo. Ele só precisa fazer o básico, né, cara? Exato. Mano, por exemplo, o difícil no Oculto é você criar o conteúdo. Você já vai ter o conteúdo pronto. A gente tá liberando, por exemplo. Você pode fazer do meu canal, do Santos, mano. Então, tipo, você não precisa criar o conteúdo. Você faz em cima do nosso conteúdo. E, mano, só mete bala. Ó, rapaziada. O Dois Santos também, mano. Sigam ele lá, ó. Linkzinho aí do Dois Santos. Dá uma moral pra ele lá também. Demorou? E é isso. Vocês têm um...